Claro que estão usando a repórter da TV Vanguarda com mensagens de solidariedade nas redes sociais, muito mais para atingir o presidente da República, que mais uma vez atravessou a fronteira da boa educação, ofendendo a imprensa e desconsiderando jornalistas. Ou seja, mais uma vez, o presidente Bolsonaro ofereceu munição de graça aos adversários para atacá-lo. Por mais que venha sendo bombardeado, e isso é fato, por setores da imprensa, desde que assumiu a presidência, ele não para de apanhar de manhã, de tarde e de noite, não justifica rompantes agressivos. Mandar as pessoas calarem a boca é forte demais partindo de um presidente da República. Classificar o trabalho da imprensa de porco extrapola qualquer defesa, até porque, no momento em que reage assim, acaba se nivelando por baixo. Ninguém está falando sobre as perguntas da jornalista, mas estão focados na reação do presidente, que acaba alimentando os seus adversários. A função do jornalista é perguntar. A função do jornalista é constranger, é investigar. O importante não é a pergunta do jornalista, mas a resposta. Quando se preocupam muito com a pergunta é porque não tem resposta adequada. Bolsonaro, não se trata apenas de Bolsonaro, mas líderes mundiais reagem contra perguntas desconfortáveis de jornalistas, confrontam os profissionais, mas dentro de uma condição tolerável. Bolsonaro tem essa característica de partir para a briga rasteira por não suportar mais essa perseguição ostensiva e ativista. E daí vira bate-boca, daí desnivela. Outros, ao se sentirem acuados, perdem a cabeça do jornalista. Isso é muito comum, é muito comum. A gente enfrenta isso com frequência. Político, principalmente, não gosta de ser enfrentado e reage das mais variadas maneiras. É natural, é natural que o presidente Bolsonaro sempre será contestado e criticado, além de condenado. Sabe por quê? Mexeu com interesses de vários segmentos da sociedade que se alimentavam do dinheiro público e que hoje se sentem impedidos. Mas determinadas reações, além de atenderem apenas aos aficionados, acabam abastecendo o discurso da oposição, que não perde a oportunidade de manter esse clima de embate de botiquim que começa a ser reavaliado pelos eleitores. Está cansando. Deixa os opositores falando sozinhos. Não coloque mais gasolina na fogueira. O Brasil precisa de ações, ações efetivas e não de intrigas diárias.